Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa essa edição atualizando as informações sobre o incêndio que há mais de 10 dias queima o cerrado no parque da Chapada dos Veadeiros em Goiás. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o fogo já está sendo controlado e deve acabar completamente nos próximos três dias. Em entrevista hoje pela manhã, o ministro do Meio Ambiente, Marcelo Cruz, disse que pediu ao Ministério da Justiça para que a Polícia Federal investigue a origem do incêndio. Segundo o ministro, as características do fogo e informações de testemunhas apontam que o início das chamas foi criminoso. Nós tivemos, além de relatos da comunidade e das organizações civis que estão no local, que viram pessoas, inclusive motos e combustível na mão, colocando fogo em alguns locais lá da Chapada, a gente tem a avaliação técnica dos servidores do ICMB, que estão na coordenação, e do IBAMA, que são focos com comportamentos não muito padrão com relação ao foco normal, o que nos leva a crer que tenha sido, de fato, alguns desses focos provocados de forma deliberada. A gente fixar uma data, ela seria um exercício, uma ilação, mas tudo indica, considerando as condições atuais de clima e, já agora com o reforço da Polícia Militar Ambiental do Goiás, com a Polícia Civil, que a gente evite novos focos criminosos e que as linhas de atuação já estão bastante avançadas, tudo indica que a gente consiga debelar o incêndio até o final de semana. O fogo na Chapada dos Veadeiros teve início no dia 10 de outubro. As chamas, que já atingiram cerca de 60 mil hectares, o equivalente a 25% da Unidade de Conservação Federal. Ainda sobre a Chapada dos Veadeiros, o Palácio do Planalto destacou os esforços conjuntos de governo e sociedade para acabar com os focos do incêndio. Um avião da Força Aérea Brasileira foi enviado ontem para ajudar no combate ao fogo. O Hércules C-130 já lançou 12 mil litros de água sobre a Chapada. No total, 26 militares participam da missão, junto com bombeiros, voluntários e brigadistas do ICMBio e do Ibama. O governo disse ainda que não está medindo esforços para ajudar no controle desse terrível incêndio. Investir na formação continuada dos profissionais e dar apoio aos professores assistentes da educação fundamental são algumas das medidas que o governo vai adotar para combater os baixos índices de alfabetização no Brasil. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que os níveis de escrita e leitura em língua portuguesa e matemática estão abaixo do satisfatório. Emily tem oito anos e está no terceiro ano do ensino fundamental em uma escola pública de Brasília. Aluna aplicada, ela tem notas boas e é apaixonada pela leitura. De vez em quando, ainda parece que faz as minhas. Não é sempre que eu consigo contar tudo a mamãe. A minha mãe, ela sempre compra livro para mim para eu continuar lendo bastante. Ciências eu aprendo sobre animais e sobre organismo. Português é porque eu aprendo a escrever bem e matemática porque a gente, eu ainda não sabia dividir. E quando eu estava estudando bastante matemática, eu fiquei muito craque em dividir. O bom desempenho apresentado pela Emily não se repete em todo o país. Segundo dados da Avaliação Nacional de Alfabetização, feita com mais de 2 milhões de estudantes do terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas, mais da metade dos alunos tem nível de aprendizado insuficiente em dois dos três resultados mostrados. Na leitura, o índice insatisfatório chega a quase 55% e 54% estão com desempenho abaixo do esperado em matemática. Na avaliação do governo, as políticas públicas de alfabetização implantadas até agora não apresentaram resultado. Por isso, o Ministério da Educação lançou uma nova política nacional de alfabetização, que envolve uma série de medidas para mudar essa realidade. A principal é um programa de apoio aos estados e municípios, às turmas do primeiro e do segundo anos, com materiais didáticos de apoio, de acordo com a escolha dos estados e dos municípios, um apoio para o professor assistente, que será um apoiador na sala de aula do professor regente de classe, e formação continuada em serviço. O MEC vai investir cerca de 2 bilhões de reais na formação de professores. O governo também criou o programa de residência pedagógica, que vai ofertar 80 mil vagas a partir do próximo ano. A formação de professores é um dos focos para melhorar o índice de alfabetização. Acredito que o foco na formação inicial e continuada de todos os professores que estão atuando, nós vamos reverter esse quadro. Eu acredito muito no professor brasileiro. O que ele precisa é ser apoiado. Na sala da Emily, toda a turma está com a nota alta, mas esse resultado é possível porque eles contam com uma professora bem preparada e qualificada para a função. Meus alunos, eles amam ler porque eu amo ler. Eles gostam de mapas, eles gostam de estudar os países porque eu tenho a formação de estudos sociais também. E isso estimula. Então, na sala tem mapas, na sala tem todo tipo de literatura. Eles, diariamente, eles leem livros de vários gêneros literários. Foi lançada hoje a plataforma eletrônica Minhas Importações. Um ambiente online que vai tornar possível um novo modelo de importação no Brasil. O sistema vai integrar as ações entre Correios e Receita Federal, simplificando o pagamento de impostos e a liberação aduaneira dos produtos importados. A gente passa a trabalhar no modelo que você recebe antecipadamente as informações, consegue submeter essas informações a um tratamento informatizado, baseado em gestão de risco. E eu posso selecionar melhor aquelas remessas que possam ter algum tipo de ilícito, algum tipo de irregularidade. Seja por subfaturamento, seja por uma valoração inferior, seja por uma possibilidade de drogas ou de alguma substância ilícita. Então, com esse sistema, a gente aprimora muito o controle aduaneiro também, além de otorgar mais agilidade no fluxo e mais transparência e simplificação para o usuário. Com esse novo sistema, o cliente vai poder acompanhar detalhadamente o processo de liberação da encomenda e fazer o pagamento dos impostos e serviços, tudo pela internet. E os Correios vão entregar a mercadoria diretamente no endereço do destinatário. A medida deve aumentar a arrecadação da empresa brasileira, segundo o presidente dos Correios. Vamos ouvi-lo. Beneficia o comprador a partir do momento que ele tem essa possibilidade de pagar o imposto justo e adequado àquele produto que está sendo importado. E beneficia a todas as empresas nacionais que passam a concorrer com as empresas de fora, com essas empresas de fora, pagando o imposto de importação específico daquele produto que está sendo internalizado. Não é mais por uma média, não é mais por uma amostragem. É produto a produto pagando o valor de imposto adequado àquela transação. Ele e o Correio passam a fazer uma parcela dos serviços que eram feitas pela Receita, de uma maneira muito mais manual, um procedimento mais dentro, que através de toda essa automatização de processo, através de toda essa retirada de etapas humanas do processo, os Correios, através desse convênio, passam também a tarifar e ser remunerado por isso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.